Como tá o mar? Você só pega o meu cheiro? Deu-se o filho dele? Nada bem. Eu estive lá. A perda ainda é muito sentida por ele. Ele precisa fazer alguma coisa além da escola. Quem sabe um emprego de meio período? Não é uma má ideia. Mas tem que ser um emprego certo. Algo que faça ele se sentir útil, fazendo a diferença. Você meio que acabou de descrever um festa. MJ, é perfeito. Não sei a mochila de falar de mim mais. Vou falar com a May sobre isso. Estamos aí? Não sei, não sei, não sei, não sei. Novo equipamento espalhoso. Não sei se foi da mochila ou se foi do... Hoje eu aprendi que sou um péssimo adestrador de pontos. Todas as unidades recebemos denúncias de um sequestro de ônibus. Agentes em Riverside. Os donantes corretos para mais cheiros. Temos que ser dos grandes tirantes... Gente, dirijam-se à cena do crime. Não há escafascória da nossa chama. Aceitem... Não merece. Força foi feito por vocês. Deixa o poder. Obrigado. 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 Atenção unidades. Civis precisam de ajuda em uma colisão grave. Unidades próximas a Devil's Shelf. Dirijam seu local. Você não precisa fazer isso agora não, né? Esse lugar está lotado de demônios. Eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada geral. Esse é difícil. Eu fiz isso com avião, pô. Não, não, não. Não, não. Eu preciso fazer isso, então eu coloco. o brinning tá fortivo demais, cê tá doido não Não, eu tinha que ver se dava com as áreas tão grande ou não. Tá bom, já foi isso. Tá bom, já foi isso. Tá bom, já foi isso. Isso é usado em bancos, não em centros de reciclagem. Talvez se eu achar de onde a energia vem... Não, mas tem que ir lá na frente, tem que pensar. Aí você pega e dá um rasante e atira nele. Ou faz isso aí. Puxa. 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 O que? Pronto. Pelo visto o circuito continua estável. Talvez tenha outro quadro de força aqui perto. Vou deixar essa missão para dentro. A mãe quer ficar rodando aí no mato. Tem o que? Te peguei. Quase lá. Mais um quadro deve resolver isso. E essa carreta? Dá pra fazer com ela? A carreta que você liberou? Esses missões ficam andando aí as mais chatas do jogo. O boneco estava... O boneco está aberto. 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 Ok. Você não acabou essa missão até agora Porque quando você faz você libera ele Lato Ai, cara Explosivos do canteiro de obras do Fisk Se não der, deixa depois, quando você tiver mais vindo Vários equipamentos high-tech Deve ser aí que eles pretendem atacar Todas as armas do arsenal do Fisk Todas, três Seis Caminhões, bomba? Que loucura Isso não foi uma guerra de gangue Os demônios roubaram do Fisk pra ir atrás do prefeito Osborn Oi, você achou o Lee? Não, mas você tinha razão O Lee tá usando o lugar como fachada pros demônios Faz bombas, trafica armas Ai, meu Deus E parece que tão planejando outro ataque Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn O Lee deve ter algo contra o Norman Osborn Achei um endereço aqui Acho que é onde eles se preparam Se eu for rápido, talvez possa detê-los Ai, toma cuidado Yuri, sonha Fala rápido Tô ocupado ouvindo os berros do meu chefe O Martin Lee e os demônios estão planejando outro ataque Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn Tem certeza? Teve muitas pistas falsas na última semana Confia em mim Certo Vou mandar evacuar Cê virou aí pra cá, não virou? Eu não posso te reportar, não Se vocês tiverem errado, vai me arranjar outro emprego Vamos ouvir um tiquinho ventilador Vamos ouvir um tiquinho ventilador O que é? Tá lá que não escordei tudo, tô no meio Eu estou me dizendo há dois um tiquinho Certo Certo Vamos lá. Vamos lá. Mas depois acabam essas missões, não tem mais ideiazão. Você colocou as mais chatas nem nesse. Eu posso usar aquilo que achei no centro de reciclagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa mina aqui é a mais roubada. Mano, furtivo aqui é muito fácil. Olha essa mina. Joguei em mim mesmo. Vamos lá. 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 Eu vou investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Sou uma família. Vou dar uma olhada e te avisar. Ah, falta essa. Aqui! Aqui! Morri. Mano, essa esquina aqui tá horrorosa. Sério, mano. Que acabam por atalhar o inimigo. Não, não. Merda nenhuma, mano. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Como falei? Vou dar uma olhada e te avisar. Ah, mentira. Não era pra pegar isso. Ah, mentira. 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 e é entendido silverberg estamos descendo o local e tem mais um ali e vamos atacar essa nova e essa não não esse meu você já matou um irmão vou executar esse filho você já não matou um irmão eu lembro que eles acordei a igreja lá e aqui ó antes disso de onde vocês vieram código SM1 código SM1 aguardando ordens entendido SM1 Alvo à Vista agora de silverberg e essa dose sua tá sem nada nela a moeda da DLC apareceu aqui Eita porra não é John Wick chegou chegando dou uma nota 8 nota 9 solta ele trabalhamos juntos Yuri o que tá rolando essa é Silver Sablinova chefe da Sabre International empresa de segurança privada contratada pelo prefeito Osborne agora tem um exército de estimação na próxima vez que se meter não vou ser tão gentil vai falamos depois e eu falei que é isso que eu vi oi desculpa sobre o negócio da Sabl eu devia ter contado antes mas foi rápido tudo bem ainda somos melhores amigos não somos melhores amigos nossa não precisa magoar enfim a Sabl tem um ouvido do prefeito e uma autoridade autônoma pesquisamos o endereço e tem muitas evidências de um possível e aí e aí a nossa uma secundária lá não pique p p p p E aí o que é que você fez o que é que você me responde não é assim agora o macaca branca eu vou conferir o que encontrar em cada uma que eu vou montando o caso pode deixar eu tô indo pro escritório do lino festa pra ver se descubro porque ele tá fazendo isso e qual é o próximo passo do plano ok manda um oi para mim espera será que ela tá em perigo não o li só tem um alvo em mente Norman Oscar precisa toda hora não era para ter nós negos de escuta mente não lembro que vai ser tomar menos dano e lá está com zero cura pô se eu tomo um hit a gastar ela fazendo igual no seu cinturid e eu vi se usando uma hora ali E aí 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 Não acredito! Você veio! Então você vai encarar o desafio da Skrull Ball? Eu nunca ouvi falar. Ninguém sabe! E essa é a melhor parte! Tire uma foto do código na parede e o desafio começa. É moleza! E ainda ajuda as pessoas carentes. Bom, se é assim... Atrás de você, você não vai ver não. Toda hora que eu olho você está... Mirando... E o cara atrás de você. S&M? Você aceitou o desafio? Bem-vindo à minha transmissão. Aliás, agora que você está aqui, as visualizações não param de subir! É o seguinte, o código QR que você fotografou vai te mandar as coordenadas de GPS de outro código QR da região. Ah, isso está parecendo perda de tempo. Desculpa, mas precisam da minha ajuda. Que engraçado! Porque isso é sobre ajudar as pessoas. Uma em particular. Último código QR vai te dar a localização de... Adivinha só! Uma vítima de sequestro! O quê? Pois é! Agora a coisa ficou séria! Eu... Ela não fica bem na TV! Presa! Indefesa! Vai morrer de fome! Sem ar! O tempo está passando! A internet está vendo! Tcharam! Uma coisa ficou macabra! Ela é doida! Mas eu tenho que entrar no jogo! O próximo código QR está ali! Esse não vai ser tão fácil! Ele não morre por saco, mano! Ele não morre por nada! Que porra! Quatro! Como assim, mano? Como assim, mano? Você não tem um negócio furtivo para matar agora? Não tem nada para matar os caras! Para me matar! Não, matar velho furtivo... Com os tiros na cabeça! Na verdade! Com a cabeça, você tem que... Vamos! Agora sai! Já sei! Vou desmai! Ah, não, não! Ah! Ah, não! Não, mas vai quando está aqui! Está aqui! Ah, mano! Tá me ganhando... Cadê? Ah, deu. Consegui. Ah, caramba! Um beijo para os meus fãs. Os que estão na transmissão e os que vão encontrar o espaço. Ei! Tem uma louca em todo mundo. Enquanto aproveitamos a ação, vou ler uma filmagem da galera. Jim 420 diz. Amo você, screwball. Seus veículos me deram força quando estava preso. Dan Top Cera diz. Eu ri muito quando você zoou Jay Jonah Jameson com a torta. Eu também Dan Top Cera. Que per... Não. Eles gostam de se meter. Eles se jogam mesmo. Hashtag gratidão. Você falou de se pega em voz alta. Isso é tão feio quanto raptar alguém. Você deve ter recebido a próxima localização pelo código. É melhor correr. Nossa amiga está tão sozinha e triste. O outro código está ali. Dividido em dois prédios. Esse é complicado. Ah, não. Mano. Não. 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 Como é que eu vou pegar esse QR Code, mano? Consegui. Olha, não é nada oficial. Mas ouvi dizer que alguns dos meus fãs decidiram levar presentinho para você. Eles estão dizendo que você é um estouro. É melhor ir pegar logo. Pessoas podem se machucar. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não 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 Coloca o negócio pra você carregar mais bala Coloca o negócio pra você carregar mais cura É só sendo atirado depois do cara morto, pô Hey, táxi Não, 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 não O que é isso? Ah, eu? Mas é sempre bom ter ajuda. Conhece alguém? Na verdade, sim. Ele se chama Miles Morales. Acho que já ouvi esse nome. O pai dele foi homenageado na prefeitura. Ah... Isso pareceu a vida encher. Eu falei com ele no funeral. Ele é bem esperto, mas é um momento difícil. Louco. Eu conheci um garoto assim. Eu lembro que ocupar a cabeça ajudava. Ah, pode ser bom pra ele. Esse é o telefone da mãe. Obrigada. Eu vou ligar. Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não, por quê? Curiosidade. Eu tenho um tempinho antes do trabalho. Vou dar uma olhada e tentar ajudar com alguma coisa por aqui. Ah, não precisa. É gadoso. Eu sei. Eu quero. É bom eu checar o escritório do Lee. É bom eu checar o escritório do Lee. Deve ter um luto de ventilação por aqui. Hum. Nunca vi essa sala antes. Eita, mas o quê? Pronto. Fios de alta voltagem. Quem precisa de tanta energia? Eu entendo. Mas o número da conta está no escritório do Sr. Lee. Que é inacreditável. Aquela sala que eu ouvi da passagem. Deve ser bem do outro lado do altar. O Lee fez tanto por Nova York. Eu não acredito que ele escondeu tanta maldade dentro de si. O diário do Lee. Uma chave. Onde é a fechadura? Essa é a história de fantasma que o pai do Lee lia pra ele. Sobre um demônio que só podia ser dominado por meio de equilíbrio. Hum. Um tipo de trava com quebra-cabeça. Ixi. Parece que é isso. Ah, já sei. Isso. Caralho, abriu o trem. Assim, ó. Uau. O que está escondendo, Lee? O Lee está passando seu poder para os outros. Como o Lee injeta o poder dele nisso? Por indução bioelétrica? Deslocamento comprimido de fase? O Lee é obcecado por máscaras. É uma coisa yunguiana? Como se ele tivesse que fingir ser outra pessoa para liberar os piores sentimentos? Fingiu ser um demônio até virar um. Sinto o meu poder crescendo. Se alimentando da minha raiva. Meu pai diria que eu perdi o caminho do equilíbrio. Mas ele nunca entenderia. Nossa. Essa é a pasta que MJ achou na casa de leilões. Isso deve ajudar a descobrir o que o Lee está tramando. Eita! Não ensinou! É uma sala de descarte feita para destruir provas! Mais uma E se a polícia tivesse achado isso, eu amei, eu nem quero pensar no que teria acontecido Agora, como eu saio daqui? Olá, Peter Sr. Lee? Eu achei que tinha viajado Encontrou o que procurava? Martin, você voltou Eu pego Obrigada Vou ter que viajar de novo, só precisava de umas coisas do escritório Acho que soube da prefeitura Sim Trágico O Peter estava lá, ele teve sorte Num comício do Osborne? Não sabia que era fã Bom, o importante é que vocês estão bem Amém Mas os terroristas estão à solta Vai saber o que eles vão fazer Acho que você e a May não precisam se preocupar Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar Bom, eu tenho que ir Quando você volta Quando terminar o meu trabalho Não Espera, espera aí Espera, espera aí Ok Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bom. Já tô indo. Será que quer dizer que voltei a ter emprego? Acho que posso passar lá. Rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que? Tchau. 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 Não aguanto? Você teria ódio dele, o que você falou? Ele quer ser um deus. Obrigado, Felipe. Olha, eu sei que você andou hackeando nossas torres de alerta. Não fui eu. Quer dizer, que torres? Eu não ligo. Na real, preciso da sua ajuda. Acho que alguém está bloqueando o sistema e deve estar usando vários bloqueadores para cobrir toda a frequência. Pode dar uma olhada? Se me ajudar, prometo que eu conto pra ninguém que você estava hackeando a gente. Parece tudo bem. Quanto mais perto do bloqueador, mais forte o sinal fica. Desculpe. Não. Não é necessário. Tendo a pedaça. Temos desculpe. Capangas do Fiske, olha a minha cara de espanto. Capangas do Fiske, olha a minha cara de espanto. Capangas do Fiske, olha a minha cara de espanto. Capangas do Fiske, olha a minha cara de espanto. Capangas do Fiske, olha a minha cara de espanto. um bloqueador adiantou alguma coisa não mas como eu já tinha dito provavelmente deve haver vai sentir vou procurar que esse vão para o chapéu óculos será que os capazes do fisc que estão envolvidos com essa queda do sistema fizeram uma festinha e nem me chamaram o que você acha que ficamos fracos fala tch alguém procura o alfa doze o rádio deve estar com defesa indo verificar vai impedir ele você já era você vai ser bem vivo tenho que me livrar do bloqueador as vezes quebrar coisas é a resposta além de ser divergente você está voando também liberou alguma coisa? está meio confuso mas eu consegui pegar algo sobre fisc você tinha? o fisc era o rei do crime mas nunca foi de crimes baratos bloquei a doze quanto mais cedo o sistema for consertado mais rápido como saber o que planeja melhor só falta mais um bloqueador e como é que faz para liberar as armas aí? eu vou ver como é que funciona eu vou ver como é que funciona para estar funcionando ainda o último bloqueador tem que estar em um lugar bem alto sempre o segundo bloqueador baixinho é mas o segundo? Preciso de um podcast novo. Atenção. Isso vai no mesmo lugar. Ninja. É uma nimri. Agora só preciso destruir o bloqueador. O sistema deve voltar ao normal. O sistema deve voltar ao normal. O sistema deve voltar ao normal. Atividade não autorizada nas docas. Vou enviar as coordenadas. Vou dar uma olhada. Tenho que chegar ao cais antes que eles fujam. Exato! Vamos lá. Armas. Poder de fogo suficiente para um pequeno exército. Tenho que descobrir para que são aquelas armas. Temos um intruso. Fora da soneca. Dormir se arrumou. Não entendo os uniformes e crachá. Mas para que toda essa gente? Se não é ruim, a gente vai precisar de todo o poder de fogo possível. Acha mesmo que esse plano vai funcionar? Depois do gato. Digo, você não consegue. Eu recuo em agora. Você não pode ficar aí para sempre. Não tem nada. Cuidado. Acho que agora consigo descobrir o que está acontecendo. Armas, uniformes de guardas e crachá falsificados. E eles começando a pegar a fuga da visão, galera. Certo. Se inscreva no canal. Muito fácil. Se me dá licença, eu tenho que excluir minhas selfies dos servidores do sistema. Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva 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 no canal. Não tem como, ele tá preso, os brancos, não tem como de se mexer. X Aí você vai colocar um de menos um, um de menos dois de energia aí. E os de trás, roda. Como que dá uma tira? Não, tá errado, olha lá, a energia tá ao contrário. Eu não sei mexer nesse contrário não. Por que você não sabe mexer? Ah, faz daí eu vou te falar. Não, vou não. Vai, eu vou te falar. Põe o dois e vira ele assim. Que dois? Esse aqui ó. Então você fala aqui ó, só apertar X, põe os dois. Qual que é a dificuldade? Aí como que eu vou saber se deu certo? A setinha pra cima. Tem que passar a energia aí. Pô, esse é só ir rodar o trem vai funcionar. Agora eu não vou te falar mais nada não. Então, já deu pra entender. Você tá comendo uns dois de voltar aí. Negativo, então vai colocar... Escolher o X, hein? Não, tem que ter oito. Você tem que terminar o circuito também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nó com oito possível aí. Fudeu. Já sei. Vou remover esse. Olha aqui. Você já tá fazendo trem errado. Não, pera aí. Eu só tô... Vou tirar esse aqui. Colocar... Como que escolhe? Eu quero pôr mais... O cinco. Como que faz? Aperta. Agora vamos cinco. Para baixo. É. 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 Agora... Fiz. É bem errado esse vídeo. É, eu vou deixar as frases lá. Não. Dá pra escolher a volta e diz que não? Não. Só no lugar do verde e do vermelho. Pior que você não pensa. Você só faz. Não. 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 Mas ele tem que terminar aqui? Sim. Então como é que me explica? Como é que isso vai conseguir terminar aqui? Me explica isso aí que eu não tô entendendo até agora. Aí eu vou descer pra cá e depois chegar aqui. Como é que vai vir pra cá se esse aqui não mexe? Ah. Eu esqueci. Verdade. Eu esqueci de olhar esses de cima. Calma. Vou remover esse. 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 Eu vou não ficar. Um. Um. Anoro. Um. Uma. Um. Um. Peraí, deixa eu ver. Nossa, Zé, pô. Peraí, eu vou remover isso. Pra que você vai remover? Porque eu preciso de T8 ali embaixo. Cadê? É que não tem como pôr não, né, voltagem? Não. Como é que apaga esse jeito? X? Tá dando problema aí, então. Tô deixando ele quadrado, mas não tô entendendo por que você tá removendo. Tá pelo caralho. Mas não tem outra maior dúvida, né? Tá bom, né, amor? Não, peraí, pô. E vai ser 70 horas, só de 100. Vai, você deixa eu fazer. Tem zero, tá vendo? Não, vai sair daqui. Bolinha. Tá. Vete... Bolinha. X? 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 É, faz isso não do que, não. Você colocou os números menores, entendi. É só poder quitar. O 4 divido é o 7. É só sale o preço. Não é só tirar isso aqui e colocar menos um, talvez menos dois e dar oito e já tava tudo feito, não? Difícil pensar isso? Difícil pensar, não, eu tenho meu tempo, você não deixa, você tem que falar, não, a gente estrava é brincadeira, mãe Então não tava pronto, você tá pensando Você acha que eu vou ter o mesmo tempo disso assim que eu sei? Só que eu vou pensar isso, não ia ser, porque não deixa eu pensar Você ia ficar aqui 70 anos Nossa, eu sei o mais legal de você, eu se estraga a graça, querendo mostrar os dirigentes, se qualquer um parecer É, eu vi isso, tá Só que eu, você não deixa você Eu tava fazendo as contas artísticas, eu faltava o seu chico, na hora que eu chegasse, eu disse Você se mitiza, já tá removendo os três Você já tava morrendo Não, eu fiquei, três anos, vamos ver, vai o três simples, vai na cara dela Não, eu vou deixar o próximo jogo, eu vou julgar ele Vem embora Vai quitar desse momento Não, velho, sério, você é muito ignorante, rapaz Não, aí, desculpa, eu não te atendi Você não falou o que eu ia fazer e tava pagando, você que é ignorante, cara E daí, no meu tempo, sua cara, eu liguei quando tá com ele Tem na sua cara, você ia ficar ali mais cinco anos, você ia ter perdido de outros bilhões Não, não, eu tava na cara Não, não, eu tava na cara Tá bom, até mais Se eu pegar o poder, é ótimo Tem isso não, sim Não tem não Tem a prova dos trinta segundos? Trem simples, não só a cara A matemática, nem era matemática Acabei de ver, meu Deus, eu acabei de ver Não, ok, você quer que seja no seu tempo, tá no seu tempo Não, não, se eu quero ver, tem que você ficar setentando ali, não, você tá doido Se você começar a falar que eu não sou inteligente, deixa eu parar de jogar depois de jogar depois de cima Você começou a ficar setentando, eu falei, não, é dele Se eu quiser falar que eu não sou inteligente, eu não vou jogar mais Eu tô falando que é Você não vai desmerecer também, não, tá? Não, eu tô desmerecendo, não, eu só tô falando que você Não, quase que você desmerece Por que eu falei, o que eu queria fazer? Não, você não espera a gente ter dinheiro De expectativas básicas Mas o trinta tava na cara Não, você quer falar, aí quer pagar o dinheiro dele, só isso? Não, é? Eu deixei, você vai ver, eu deixei você fazer Aí eu tentei mais simples, lá com a criança faria Você começou a pagar os trinta Eu falei, eu não vou ficar aqui sete anos, não Tô explicando que aconteceu Sim, você vai ver isso Você vai ver o trem mais simples, tampar na cara Ou você apagando o trem, só pra gente pensar Aí eu falei, ah, não, eu não vou ficar aqui sete anos, não Tô acabando de explicar o que tá na live Tô bom ver, então Nunca mais me chamo pra fazer nada Porque se tiver que ser no seu tempo, se tiver que ser na sua Na sua boardings, não vai ser difícil Eu não chamo, não, sete anos ali Quando eu vi que ia ficar dez anos ali, me fui raciocinando Então, ó Começou a apagar o trem certo Tá pronto, eu não Ixi, cadê os trinta Falei, ixi, vai acabar maior de mim Pera, se você não me acha hoje nem preciso nem forçar Que tem mais, não Acho que eu vou fazer uns serviços até lá, ligado Eu deixei, Jesus Não, não Ah, não, eu não vou ficar sete horas, não Não, não Não, não Não, eu já fiz várias Eu queria deixar você brincar Então não mereceu Não, eu só falei Eu só falei Era só Não precisa apagar É só colocar o trem ali Você trago a brincadeira Porque a brincadeira era eu fazendo a você Mas eu não vou ficar aqui sete horas olhando Eu não sei O trem é a sua cara Ah, não chamo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah, mas viu Será que o trem é tirando? Ah, eu sei que tá falando que é Aparentemente este criminoso alado está com cancer Só falei que o trem era só tirar o negócio E certamente custará uma fortuna em dinheiro público Agora me deixem fazer uma pergunta Por que existe uma enfermagem na balsa? É uma super prisão cheia de manicos Se eles Ficarem doentes Um beijo, calado Que a natureza tome seu rumo Eu entendo que isso é duro Mas os meus impostos também são Um dos pombos do Howard Um dos pombos do Howard Ele tá fugindo Um dos pombos do Howard Eu acho que tem mais missão por mim O que é isso? Bom, diz pra Sandra que ela tem pássaros bem legais. Ah, sim. Com certeza, Spider-Man. Mais uma vez, muito obrigado. E fique de olho por aí. Unidades, criminosos mascarados sequestraram um ônibus cheio de civis. Dirijam-se à Bart City. Central da Saibon falando. Qual é a situação ao sul de Halston? Central, o ponto de controle vai estar aqui. Onde são os demônios? Oi, MJ. Bom, eu comprei um monte de coisas no mercado. Quero ver o que você vai inventar. Tô indo pra aí. Pare-se pra se impressionar. Tô indo pra aí. Tô indo pra aí. Tchau, tchau. Fome. Ah, MJ. Eu sei, eu sei. Mas, espera. O que é isso? Me escuta. O que é isso? O que é isso? O que foi isso? Que idiota não consegue guardar as coisas? Aposto que foi o rap. Ae, Rick. O Chaco quer falar com você. Vem aqui. Tenho que entrar naquele escritório. Vai. Nós construímos essa fera de guerra. O que eles estão montando? Isso tudo é pro Lí? Você já provou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eles estão montando? Isso tudo é pro Lí? Devagar. Você já provou? Droga, tô ficando paranoico. Tô ouvindo coisa. Com calma. Que veículo precisa de pneus tão grandes? Droga, tô ficando paranoico. Cadê? Eu jurava que tinha deixado aqui. Eu jurava que tinha deixado aqui. Cadê? Eu jurava que tinha deixado aqui. O que é isso? Algum tipo de equipamento militar. O escritório deve ficar à direita. Tenho que tomar cuidado pra passar aqui. Aqueles barris parecem importantes. O que é, Max? O que tem aqui? Chefe, por favor. O Lí não vai perceber. Tom, Bistone. Tem razão, Rick. Não vai perceber? Por que isso não vai estar lá? Que inferno. Eu disse que vou arrumar. Você, cara de pau, Rick. Vamos ver se quebra. Mas que decepção. E agora eu preciso de outro soldador. Não posso voltar agora. Tenho que entrar naquele escritório. Eu só não quero. Anda, vai. Que diabos foi isso? Consegui. Plantas. Um VBTP. É isso que eles estão fazendo para o Lí. Mas por que ele precisa... Rassareadores por GPS? Para que o Tombstone está usando isso? Certo, garotos. Hora de ir. Peguem os apetrechos no meu escritório. Hora de ir. Olha, eu queria que você não fizesse mais isso, mas já que você vai de qualquer jeito, Toma. Leva isso aqui na próxima. Legal. Valeu. Você sabe que o Tombstone é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas. A minha é... O que você está cozinhando agora? Que cheiro bom. Curry de frango. É só ferver em fogo baixo. Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não. A grande catástrofe dos bolinhos. Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro. Pois é, no meio do inverno, seus vizinhos odiavam. É, eles ficaram bem felizes quando terminamos. É. Então, vamos ver o que tinha no escritório do Lí. Bom, o Lí tem algum problema com o Norman Osborn. É, mas por quê? Eu não sei ainda. Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo. Seja lá o que for. É. Vou investigar. Andei pensando. O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo uma spider-girl? Spider-woman? Spider-woman? Assistente, não. Sua parceira. Ah. De novo, não. Não. É o seu sisteminha de crimes. Acho que invadirão uma casa. Charlie Standish. Já ouvi falar. O diretor da Oscar. Espera. Você não acha que isso tem a ver com o Lí, né? Desculpa por sair correndo. Você... Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Onde é que eu... Deixa no sofá mesmo. Te vejo depois? Tá. Oi, sou eu. Esse curve tá ótimo. Então... Onde é que você tem a ver com o Lí. O que sabemos sobre o Charles Tendish? Hum, vejamos. Diretor financeiro da O... Corp, solteiro. Famoso por sua coleção de arte. E se ele é dono da cobertura daquele prédio, ele deve ser super rico. Se o Lee estiver atrás dele, deve ter relação com o Bafo do Diabo. Eu vou olhar o arquivo todo. Me avisa se achar alguma coisa. Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura. Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos. Parceiros? Ah, parece bom. Tá bom. Até mais, parceiro. Parece que a polícia precisa de ajuda. E aí? Não para o Leandro nunca. Não para o Leandro. Tchau. Alguém estava com pressa. Spider-Man! Se feriu. Eu estou bem. Mas você tem que achar o Sr. Standish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele ou forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Que bom que você está aqui. Eu não acho meu carro. Eu jurava que tinha parado no encerrado. Você está com isso. Eu não estou. Eu não estou. Se eu tiver um carro que tinha parado no encerrado. Vamos lá! Vamos lá! Estou indo! Não se levanta! Não! Ele vai morrer! E aí Vai! Espera, vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento. Boa luta! Dez pelo esforço. Elevador não vai rolar. Eles sabem que eu tô aqui. Mas talvez dê pra subir pelo vão do elevador. Deve dar pra chegar até a cobertura por aqui. Dez. 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 O estender está ali. Pronto. E agora? Coloca a sua senha. Ele parece nervoso. Acho melhor eu acabar com ele. Tenho que liberar o local antes de falar com o Stendish. Vou pegar o local antes de falar com o Stendish. Está bom, liberado. Espero que o Stendish esteja bem. Estimulando o Stendish. Abre ele! Não se torna a nós! Não se torna a gente! Vamos tentar de novo. Agora tá seguro. O que eles queriam? Só históricos financeiros. Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. O Sr. Osborne já injeta dinheiro nisso há anos, mas ele mantém o projeto em segredo. Eu sou o único que tem registros dele. Não mais. Parece que eles copiaram alguns relatórios para um servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente, eu não sei. Abaixo! Vai, vai, vai! Cara, o elevador! Segura! Quase peguei ele. Eita, caí mais devagar! Peguei! Você tá bem? Tô, acho que sim. Que bom, que bom. Olha, pra um posto de elevador aqui é bem legal. Uma pedra, tinha quatro pedras legal. Você tá bem? Tô. Mas não tirei muita coisa do Standish antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair. Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto. Porque ele sabe sobre o bafo do diabo. É. Seja lá o que for isso aí. Tô tentando descobrir. Acho que tem uma pista. Uma pista? Parece um policial falando. Você quis dizer... Agente Spider? Ah, Yuri? Foi justo. É isso. É isso. Tchau. Peter, o que aconteceu com o Standish? Ele tá bem. Ah, que bom. E os demônios? Eles queriam um nome. Você tem caneta? Tenho. Fala. Doutor Isaac Delaney. Tá. Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse. Deixa comigo. Me dá um segundo. Ah, antes que eu esqueça, você deixou o rastreador do Tombstone na minha casa. Eu vou deixar no laboratório do Doutor Octavius. Depois te conto o que achei do Delaney. Tempo ver o Doutor Colámbio. Tempo ver o BiasAT, tempo ver o que há. 1182, temto verde. 1182 de mezclarecida de 4 os 14 anos de 15 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 anos. Agora sim, todas as torres de alerta da cidade foram consertadas. Até que mandei bem, né? Mandou bem, sim. Bem o suficiente pra você deixar a certa pessoa comemorar com a gente? Tá bom, mas seja rápido. As chances eram baixas, os riscos altos. Mas com a intuição temerária do agente Spider e o planejamento preciso da chefe, a missão foi cumprida. Oh, até que ficou bonitinho. Uma dupla de opostos, como o chocolate e a pimenta. Café da manhã e jantar, os dois trabalhavam juntos. Ah, tá bom, já chega. Nos falamos, agente Spider. Ela tá aceitando. Né? É. É, de mochila, né? Tá sim. Ei, você pode dar uma olhada em um negócio pra mim? Não. Mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas. Mas e se for só o projeto de ciências de uma criança? Tá, tô sabendo. Cortes no orçamento. Blá, blá, blá. E? Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica. Espero que seja o projeto de ciências de alguém. E nossa, que saudade daquele tempo. Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real. Não, 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 não. É tudo bem, Spidey. Desculpe ligar tão tarde. Minha cabeça está cheia de ideias. Estamos pensando pequeno, Peter. Parece do exército. Que estranho. Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento. Quem tá falando? Pergunta errada. A pergunta correta é... Você pode desativar as bombas que eu instalei? O cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a cidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Posso usar a engenharia reversa para rastrear as remessas do tombstone. Tchau, tchau. 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 Ah, sinal fraco. Ah, perdendo. Ah, sinal fraco. Por aqui, não. Desculpa aí. Por aqui. Ali, aquele caminhão. Ah, merda. É o Spider-Man. Chame em reforço. Caramba, a gangue toda veio. Fica parado. Não vai me pegar tão fácil. 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 Hum, recipientes de produtos químicos. Mas estão limpos. Parece que vieram da usina da Alchemax no Harlem. Mas o que tinha dentro? E esse som indica o fim da nossa rodada. não vai? Eu vou passar na Alchemax quando puder pra descobrir o que tinha nos tonéis. O Tombstone tá armando alguma coisa. Provavelmente ilegal. Certamente perigosa. MJ, o que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora. Qual é o Delaney? Não sei. Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir. Que bom que eu já tenho fantasia. Não sei. Não sei. Ela precisa de um tempo só para ela. E ele precisa ver que a vida ainda vale a pena. Foi uma ótima sugestão a sua, Peter. Ben ficaria orgulhoso de você. Festa de Halloween. Nem precisou me trocar. O Delaney tá vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. Todo mundo fantasiado. O Dr. Delaney tá por aqui. Eu tenho que encontrar ele antes do Lee. Venha-o! Venha-o todos! Venha-o! Venha-o! Você é capaz de escapar do meu mestre Polanyi! Com licença, você é o Dr. Delaney? Não, Spider-Man! Não é inimigo! Não vai vencer dessa vez! Ah, não! Fumaça! O que vai ser de mim? Veste ao seu filho, Spider-Man! Agora eu te peguei! Ei, qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete. Preciso achar o Dr. Delaney. Ele tá em algum lugar da festa. Quem é você? Sou o amigo da vizinhança, Spider-Man. Espertinho. Parece um pouco. Co-co-co-co! Co-co-co-co! Co-co-co, minhas crianças! Quero ouvir vocês gritarem! Aquele cara jogando doces pode ser o Dr. Delaney. Tenho que dar um jeito de subir lá. Co-co-co! Co-co-co, minhas crianças! Pra você! Pra você! Pra você! Tô procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele tá na pista de dança. Olha ele lá. O lizard com jaleco. Pra você! Pra você! Pra você! Olha só, é um Spider-Boy! Já que somos arco-inimigos, vamos sair do braço. Qual é o problema, Spider-Molly? Tem medo do meu pefrão? O que é você? Briga! Briga! O que foi isso? Nossa! Toma! Meu Deus! Tá! Ganha ele, o Spider-Man! O que você quer? Vão com calma. É só me falar o que querem. É pegadinha, né? Não são armas de verdade. Volta, agora! Solta ele! Ai, meu Deus! Não me matem! Tá todo mundo bem? Sim. Que bom. Feliz Halloween! Feliz Halloween, madafucka! Que tal ficar no escurinho? Vamos lá. Vamos lá. Aonde levaram o Delaney? Deve ter outro caminho. Olha o Dr. Delaney. Onde você está me levando? Onde você está me levando? Você está com alguém no laboratório da Oscorp? Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Acabou a festa ali. O nome dele é Dr. Morgan Michaels. Obrigado. Pede jacaré. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 100 bebidas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O chefe subornou eles. Alguém aparecer, pode atirar. Você acha que é seguro ficar perto desses produtos? Mais seguro que ficar perto do chefe se a gente fizer merda. Se mexe! Meus pés! Ei, vocês não são farmacêuticos registrados. Deu pra perceber pela falta dos jalecos. Não vai me pegar! Não posso! Onde é um barão? De onde vem essa porca? Cuido disso! Vai! Cuidado! Não posso me nela! Você ia aparecer! Não! Não posso! É! Não pode ter o caminho! Não há nada de entrebala! Não, não, não. me livrei dos homens do tombstone agora vou ver o que tem nos tonelhos de ox 3 o tombstone não foi exposto a esse produto quando era criança o que ele está fazendo com isso ae vamo lá anda acho que esse negócio não é nada mais homens mais drogas alguém tem que ensinar esses caras a não ceder a pressão dos amigos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah! Ah! Ow! Eu tenho a sensação de que os inaladores e o Diox 3 são relacionados. Seria bom analisar um inalador para descobrir o que está rolando aqui. A gente tem um inalador para descobrir o que está rolando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Dose única do antídoto. Só preciso testar. Acho que vou visitar o Tumpto no desmanche. Vou tentar as mochilas. Vou pegar o Tumpto no desmanche. Vou pegar um pombo. Quer dizer, ele é um maníaco de mais de 300 quilos com um chifre indestrutível. Se existe uma cela mais segura, por que ele já não estava nela? Não é? Tchau. 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 Nunca concluye. Vamos ver se vai dar algo diferente ou não. São só uns parabéns. E lá vai. Tchau. 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 o sofrimento não me cai bem. Tenho que esgotar ele antes de tentar usar o Antílodo. Posso ficar dias batendo no Tumstom e ninguém vai sentir. Será que o Antílodo funcionaria não? Rapazes, venham aqui. Lembra da última vez que rolou essa parada? Seu joelho se recuperou? Doido não sobe, mas fora isso tá ótimo. Obrigado por perguntar. Não posso usar o Antílodo sem eliminar a gangue do Tumstom. É a última coisa. Tenho que eliminar os homens dele antes de tentar usar o Antílodo. Seu departamento de marketing inventou esse nome? Eu sou o departamento de marketing. Tenho uma bola só pra vocês, vai ver melhor. Metro, ele já é. Quer que eu indique um dermatologista? Não é só nada. Ai, é como socar uma parede de aço. Igual o Romano Músculo. Último homem! A droga nos inaladores só dura um tempo. Eu tenho que atacar com defeito passado. É tempo! Ei, você não quer dar uma pausa, né? Ah, Lone, cansou? Não tem ido à academia. Atenção, tô quase. Não, não. 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 Não, não.